Estamos aqui para bater um papinho com o Daniel, nosso zagueirão aqui do esportista. Daniel, quanto tempo você está treinando no esportista? Tem um ano e meio já, sempre que eu tenho essa oportunidade de sair dos clubes onde vou atuar, venho aqui estar trabalhando com o pessoal do esportista, onde vem desenvolvendo um bom trabalho. E eu acho que é sempre bom a gente ter um lugar, uma casa onde retornar, um ponto de referência. E hoje o esportista é isso para mim, por isso que só tenho a agradecer. Fala um pouquinho para a galera, a galera que quer te conhecer, fala um pouquinho a tua altura, teu nome, os clubes que você jogou. Meu nome é Daniel Oliveira, mais conhecido como Daniel Oliveira, desde a parte do futebol. Zagueiro, 1,89m, 87kg. Hoje, bem mais fininho. Estive com as três últimas passagens, três anos na Bolívia, em três clubes, em quatro clubes, perdão. Dois da segunda divisão, dois da primeira divisão. Graças a Deus, o último The Strong em 2010, com a classificação para a Sul-Americana, junto com alguns companheiros também que já passaram aqui no esportista, trabalhando com a parte da comissão técnica. E também agora, no início do ano 2011, estive jogando estadual pelo misto. Aí foi também uma boa passagem. E assim, para você, o esportista hoje, você vê como referência? Sim, como referência, porque como eu disse, o atleta quando ele sai do clube, às vezes ele não tem uma base, uma referência para você poder estar mantendo a forma, estar também buscando conhecimento e contato aprendizado em si. E hoje o esportista é isso, onde toda vez que eu retorno, sempre venho buscar aqui o esportista. Para mim, é a minha base e é onde eu me sinto também seguro de estar trabalhando com pessoas inteligentes e que podem estar ajudando o meu crescimento. Isso. E qual é, para o segundo semestre, a expectativa? A expectativa minha, pessoal, hoje, de estar jogando um brasileiro. Essa é a minha expectativa. Existe essa possibilidade. E agora eu não sei em que sério, mas vão deixar a cargo de Deus. Deus sabe o que vai fazer. Isso aí. Vamos fazer um papo, um jogo rápido com você. É Deus para você. Tudo. Família. Família. É base onde você, nos seus momentos ruins e bons, também é um... Vem atrás de Deus. É futebol. Futebol, paixão. Paixão. É amizade. Amizade, lealdade. Lealdade. Fidelidade. Fidelidade, base de qualquer relacionamento. Honestidade. Honestidade e transparência. Isso todo ser humano tem que ter independente de qualquer... Foi mais um papo aqui com o Daniel, o papo do esportista. Que Deus abençoe e que a tua trajetória nesse segundo semestre aí seja vitoriosa, como sempre foi a tua carreira. Esse é o desejo de toda a nação esportista. Obrigado. Estamos juntos.